E cheguemos na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o campeonato mais fraco que as cantadas do Neymar no WhatsApp com as mulher. Porque eu vou contar pra você, se ele pegou a Bruna Marquesina com essas cantadas, se fosse pobre não pegava a Rita Cadillac. Noar, Plantão do Brasileirão com Chico da Tiana. Mas tá uma barulheira de chuva e gente forando parede aqui. O Grêmio perdeu de 1 a 0 pro Bahia e segue a desgraça na vida do Renato Gaúcho, sogrão. O Flamengo ganhou de 2 a 0 do Fortaleza. O Fortaleza avoa na Copa do Nordeste, mas no Campeonato Brasileiro tá mais perdido que Mendoim na boca de Banguelo. Inclusive o Flamengo contratou o Tecno Jesusi. E nós sabemos bem que quem tá precisando de Jesusi mesmo é o Vasco. O Vasco perdeu pro Botafogo de 1 a 0 com gol do Diego Souza. Eu não sei o que que é pior. Perder pro Botafogo, tomar gol do Diego Souza e tá com 63 anos. Ou ainda acreditar no Vanderlei Luxemburgo. Porque o último título do Vanderlei Luxemburgo... Ô maestro, toca aí uma música da época do último título do Vanderlei Luxemburgo. O São Paulo jogou com o Cruzeiro. O jogo começou tão feio, mas tão feio, que nós achávamos que os dois iam perder. Empatou 1 a 1, ou seja, perdeu os dois. E o goleiro do Cruzeiro, o Fábio, a turma que é ele na seleção. O rapaz tomou um gol do Pato. O Cidinho Azeitona, goleiro reserva aqui do time da Vila da Cabela Moiada, não toma gol do Pato. O Atlético do Paraná ganhou de 3 a 0 do Fluminense. Fluminense é daquele Tecno moderno, futebol arrojado, mais bonito, troca-passe. Tá dando certo pra caramba. O Santos ganhou de 1 a 0 do Ceará com o gol da Chacha. A Chacha, né, filho da Sucha, tá quebrando o gado de jogar bola no final de semana agora? O Parmeira ganhou maiúma, que não é novidade nenhuma também. Ganhou de 2 a 1 da Chapecoense. O Parmeira tá parecendo trator desgovernado morro abaixo. Ninguém segura o verdão. Ô, maestro, toca aí uma música da época da última vez que o Parmeira perdeu um jogo no Brasileirão. O Atlético Mineiro... 4 a 0 no poderosíssimo CSA. Eu não sei o 6, mas pra mim pintou o campeão. Segue o segundo colocado. O Internacional ganhou do Havaí. De 2 a 0. Teve gol do Guerreiro. Você vê o nível do jogo. O Internacional lembrou até da época da Série B. Ô, Corinthians. Cadê os resortados do Corinthians? Como assim não jogou na rodada? A CBF não apanhou o Corinthians pra jogar na rodada? Como é que nós ficamos sem ver o Cássio jogando? Aquela beleza e formosura. Cartão amarelo pra CBF. Classificação. O Parmeira em primeiro. E vai continuar por uma boa temporada. Atlético Mineiro. Que não sabe o que tá fazendo ali. Santos e Flamengo. Ah lá, o Flamengo tá chegando. O cheirinho vai armentando. E lá embaixo, na zona da desgraça. Mais desanimado que vegetariano em churrasco sem pão de aio. CSA, Grêmio, Havaí e o Vasco. Mas aí o Vasco, nós não quer fazer piada com o Vasco. Mas o Vasco, ele força nós. Ó, maestro. Toco a música aí da época que o Vasco ganhava jogo no campeonato. Essa foi a sétima rodada. E depois nós voltamos. Lembrando que a Copa América não vai comentar o jogo do Brasil também. Que não deve ir muito longe, né? Que essa seleção chim-frim. Esse Tite tá fumando droga. Ó, meu querido. Por que que você não se inscreve no canal de uma vez? Já que você tá à toa aí mesmo? E clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. Por que que você não se inscreve no canal?